TV comunitária, canal 6 da NetRio, nós transmitimos também para você através da online, né, internet, tvcomunitaria.rio. O nosso núcleo política e cidadania hoje tem a honra até, por que não dizer, são companheiros, mas nos deixa também com essa sensação de muitas felicidades, esse bom orgulho que a gente pode ter. Temos aqui ao meu lado, à esquerda, o nosso querido senador Geraldo Cândido, que também é dirigente sindical, como os dois demais que eu estou aqui apresentando, nosso querido Adelino Chaves, também, líder sindical petroleiro, e a nossa querida Fabíola Mônica. A Fabíola já é, não vou dizer outra geração depois da nossa, mas uma companheira de luta que viveu todos aqueles episódios que, no meio da ditadura, ela, enquanto trabalhadora, já vivia. Eu vou começar, na verdade, pelas mulheres. Isso dá muita sorte. Fabíola, então, 40 anos de assinatura da lei da anistia, você que esteve em Brasília, e você que também foi demitida da Petrobras, você que foi também depois reintegrada, até hoje anistiada, mas não, vamos dizer assim, recebeu por parte da nenhuma... Indenização. Reparo pelo que você sofreu, com sua família, com suas filhas, né? Então, Brasília, como foi lá o evento da comemorativa da lei da anistia de 1979? Bom, foi emocionante, Soriano, porque o plenário do auditório Nereu Ramos estava lotado, lotado. Da Câmara Federal. É, da Câmara dos Deputados Federais, em Brasília, no dia 27, lotado, com bem mais de mil pessoas, certamente, dentro do auditório Nereu Ramos. Estudantes, sindicalistas, pessoas do Araguaia, velhos companheiros que foram anistiados, outros ainda em processo de pedido de anistia, perseguidos, deputados federais, senadores, ativistas. Então, foi assim, um movimento organizado, muito bonito mesmo, muito bonito de se ver, emocionante, emocionante mesmo. De início, nós tivemos a CUT se apresentando e a... com lutas, né? O CSP com lutas, se apresentando na pessoa do SPIS e do Mancha. E a primeira mesa já começou bem, tá? E foi assim, pra mim, foi gratificante ver todo aquele pessoal com a camisa, anistia, 40 anos, com aquela paz, né? Com aquela bandeira branca, no sentido da gente ter, assim, muita esperança de que a gente vá receber nossa reparação e que o Brasil realmente vai fazer uma guinada aí com a nossa luta, que a gente não vai deixar barato as coisas ficarem do jeito que estão. Então, vamos passar agora com o nosso querido senador, o Geraldo Cândido, ele que foi suplente da senadora Benedita, sumiu lá por um bom tempo, né, no Senado Federal. Quatro anos, olha, o equivalente ao mandato de um deputado federal, quase, né? Então, meu querido Geraldo Cândido, 1964, como é que bateu para você e como foi aquela desilusão, né? Desilusão! Boa noite, Soriano, companheiro Adelino Chaves, companheira Fabíola Mônica. Nós é que estamos nessa luta há mais de meio século. Já passei de 50 anos de luta e sempre enfrentando dificuldade, como operário metalúrgico, operário naval, metrô viário. Eu fui senador da República por quatro anos e depois retornei outra vez para a luta operária para o movimento popular. Eu acho que o golpe militar de 64, eu ainda era muito jovem, mas já estava engajado no movimento. Já tinha lá a minha ligação com o PCB, né, e aquilo me influenciou muito e eu estava já iniciando a luta militar política e fui em frente. Lutamos por 21 anos na resistência contra a ditadura militar. Foi uma luta difícil, mas nós conseguimos, com o apoio da sociedade, dos militantes da esquerda, com a população civil democrata, os militantes dos movimentos sociais, os sindicalistas, estudantes, e nós conseguimos derrotar a ditadura. Uma luta difícil nossa em relação à questão da anistia. Nós lutamos muito nas ruas pela anistia ampla, geral e irrestrita e acabou não sendo ampla, geral e irrestrita. Foi uma anistia parcial. Quer dizer, na verdade, essa questão de ser ampla, geral e irrestrita, conforme foi colocado o documento, acabou favorecendo os militares. Com isso, os militares torturadores acabaram reivindicando o direito também de ser anistiados, portanto não mereceram ser punidos. E não foram punidos até hoje. É um negócio muito sério. Mas, enfim, agora, depois desse tempo todo, nós vemos as nossas conquistas, que nós obtivemos através da luta, desse processo de justiça de transição, que foi exatamente a aprovação da lei de 10.559, que garantia a anistia com reparação política, com reparação econômica, e outras coisas mais que hoje e agora estão sendo ameaçadas por esse governo Bolsonaro. Um negócio muito grave, muito sério, mas nós vamos continuar na luta, porque não vamos dar trégua para esse mau caráter que governa o nosso país. Adelino Chaves, meu companheiro aí de petroleiro também. Perfeito. Caxias, por favor. Caxias. Como é que bateu aquele primeiro de abril? Em Caxias, nós, quando eu entrei na Petrobras, em fevereiro de 60, estávamos em obras ainda, né? E, a partir dali, nós começamos a nos organizar, porque não tinha sindicato de petroleiros em Caxias, certo? E quem dava assistência em Caxias era o Fernando Altran, que era o companheiro do sindicato do Rio de Janeiro. E foi um companheiro que deu muita força para a organização do movimento sindical em Caxias. E lá em Caxias, nós tínhamos o Zé dos Santos, que trabalhava na Batistaca, era quem ficava com os companheiros para fazer as estradas, entendeu? Não tinha nenhuma unidade de processo ainda montada. Mas, em 62, já começou, em 61, já começou a montar as unidades de processo. E, em 62, nós conseguimos fundar o Sindicato do Caxias. E ajudamos a fundar o Sindicato do Caxias, que é lá na FABU, certo? E o Orbel, que era o Olho Rio Belo Horizonte. E ali, nós fizemos o movimento e conseguimos mobilizar toda a categoria, inclusive, primeiramente, dos companheiros que trabalhavam no Batistaca, os companheiros que trabalhavam cortando vala para poder fazer as unidades, bater os pisos para fazer a unidade 12,20, 13,20, 12,10. E, quando começou a funcionar essas unidades, nós formamos o nosso Sindicato, em 1963. Entendeu? E a Redentora, como é que bateu lá? E aí, companheiros, é quando nós, os companheiros se organizaram, aí nós fundamos, antes de fundar o Sindicato, nós começamos com o Movimento 2004. Unidade e luta do Movimento 2004. 2004, porque a lei do petróleo era de... Perfeitamente. E aí, os companheiros começaram a se organizar. Foi quando nós começamos a lutar pelo petróleo é nosso, pela encampação das refinarias particulares, onde tinha Peixoto de Castro, em Manguinho, né? Tinha lá em Capo Ava, né? Tinha lá no Rio Grande do Sul, a Ipiranga. E Manaus também. E a gente começamos, inclusive, os companheiros de todas as unidades que já estavam funcionando no Brasil inteiro, a se mobilizar e fazer um conjunto pela luta da encampação das refinarias particulares. E isso foi ligado em todos os estados que tinham a refinaria particular, e nós conseguimos que elas fossem... Adelino, um pouco das perseguições. Eu sei que tem uma figura, a histórica do lado de lá, entre os opressores, Marjor Nelson. Isso. Começou logo, nos primeiros momentos, as comissões de inquérito, CGI's... Isso era o Coronel Souza. Essa mobilização nossa foi tão nacionalmente divulgada, que o olho da repressão era a refinaria Duque de Caxias. Nós, quando o exército invadiu... É, tipo... Veio tropa, né? Veio tropa de Belo Horizonte, foi a tropa de Belo Horizonte que invadiu a refinaria Duque de Caxias. A gente fala invadiu porque invadiu mesmo, né? Eles não pediram permissão aos trabalhadores para entrar na refinaria, invadiram a refinaria. E ali, companheiros, ali se instalou um movimento paredista do exército para o que os trabalhadores eram chamados para serem sabatinados na favor. Fizeram da favor a unidade presídio dos petroleiros em grego. Eram chamados, companheiros, dentro do seu serviço, dos seus locais de trabalho, das suas unidades dentro da Reduque, para ir fazer sabatina com os companheiros, que era liderado pelo Coronel Souza. Tinha vários, tinha coronel, tinha capitão, tinha sargento, tinha soldado. Inclusive, os companheiros ficavam presos. Teve companheiros que ficam presos. Eu me lembro muito bem do gentil Pereira da Costa, que o companheiro era baçom, não sei se você chegou a conhecê-lo. Sim, gente. Pereira da Costa era um paraibano. Tem um negro. Justamente. Justamente, perfeito. E o Eliseu Rodrigues e Rodrigues, que era, bem dizer, um pastor. Pastor protestante. E os companheiros foram lançados como comunistas e tal. Porque ali, dentro da refinaria, tinha comunista, tinha inclusive brisolista, tinha jetulista, tinha um cara da 1º de maio e 13º de maio, que era da reação, era da direita. E eles se faziam presente lá junto de nós. Disputavam, inclusive, posições do movimento sindical, junto com a Neite. E, resultado, só que tinham os dedos duros também, que eram aqueles que diziam, não, esse aqui é comigo. E iam com os soldados lá para pegar o pessoal. Nós tínhamos as relações públicas, que era o Givaldo, que era do PCB, inclusive era do partido aqui no Rio mesmo. E era um companheiro que era o... relações públicas lá da refinaria. Que quando a gente entrava para trabalhar, tinha que passar por lá para fazer uns exames, né? Inclusive, de conhecimento. E em que momento Adelino, então, é demitido e caçado? Adelino é demitido assim que as tropas entraram na refinaria. Não é demitido, eu fui preso. Eu fui preso ali. Aí me levaram, né, para... Me levaram lá no coronel, né, coronel Souza. De lá do coronel Souza. Aí me levaram para o coronel que era da... Dessa turma aqui, do estudante, que era da direita, do Lacerda, entendeu? Lá na Tijuca. Foi eu e mais os companheiros para lá. E lá me levaram para a delegacia de Caxias, né? De Caxias, me levaram para a Invernada de Olaria. E assim eu fui pipocando em cada situação. E, realmente, depois eu tive que sair e mandaram... Eu saí de ser demitido, mandaram uma folha para me assinar, para me comparecer à refinaria. Eu compareci. Assim que eu compareci, voltei novamente lá no coronel Souza. Passei, cheguei de manhã, saí de lá de noite. É uma espécie de demissão voluntária, né? Você é algemado e é convidado. Isso. O pior é o seguinte, os companheiros que ficaram lá, né? O Rodrigues e Rodrigues, que era paulista, ele... Eu não sei se ele chegou a conhecer, era da vigilância, era um baixinho, era pastor evangélico, né? A família dele toda evangélica. Pô, ficou lá, não sei quantos dias. A esposa dele queria ir lá e visitar ele, não podia ver o companheiro, nem nada. Mas ficou uns um mês ou uns 15 dias lá. O Costa também. O Costa ficou lá há muito tempo, porque a situação era essa mesmo. E assim foi no Brasil inteiro, né? Não, realmente foi no Brasil inteiro. E essa greve, companheiro, dos petroleiros, abrangeu a todos os setores do país. Não foi só os petroleiros que entraram em greve, não. Várias, várias entidades entraram em greve. A AGM, a Embraer, ainda tem companheiros da Embraer, daquela época de 64. E nós, depois retornamos, né? Você sabe que nós retornamos. Em 85, pelo mandato... E depois nós saímos novamente, fizemos outra greve, parece que foi em 97. Se eu não me engano, eu tenho até o documento aqui, ó. Se você quiser mostrar aí. Depois o companheiro vai dar um close, né? Close, entendeu? E isso aí, foi nova greve. Aí tem o nome de todos os companheiros. Me deixaram, eu e o Carlos Alberto, lá na vigilância, que eu era vigilante, né? A gente, na parede, de mão aberta, entendeu? E me mandaram para trabalhar lá na comporta, onde tinha os mosquitos. Aí eu me neguei aí, eu digo, eu só vou armado, desarmado eu não vou, porque vocês vão querer me matar lá. Então lá, se vocês forem lá, se eu for me dar uma máquina, uma revólver para mim, eu vou. Aí eu fico lá. Aí eu fico esperando que vocês chegarem. Entendeu? Foi assim, desse tipo. E resolveram me mandar embora. Resolveram tirar da refinaria, a refinaria, me deram 15 dias para ficar fora da refinaria. E essa luta não cessou. Por exemplo, eu tenho aqui o exemplo da greve de 88, que a Fabiola é quem mais pode, aqui em tempo de Rio de Janeiro, falar como foi esse movimento, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, que levou a companheira à demissão, né, companheira? Bom, se me permite, não é em 1988, foi em 1983. Maravilha. Foi julho de 1983 que se deram as grandes greves. Em 1983, Soriano, em julho de 1983, se deram as grandes greves das refinarias de Mataripe, Cubatão e também Duque de Caxias, Paulínia também. Por quê? Caxias também iria entrar em greve. Não, não entrou. Não chegou a entrar. Mas não chegou a entrar, devido tanques terem ameaçado entrar, dentro da refinaria. Então, Caxias recuou. Nós, do Rio de Janeiro, as bases administrativas do Rio... Lá de Limute, você, Fabiola. É, as bases administrativas do Rio de Janeiro, principalmente centro de pesquisa, nós tínhamos uma lista de possíveis perseguidos e demitidos, que eram mais ou menos uns 12. E rolava isso. Olha, os 12 vão ser demitidos aí no SEMPES, no centro de pesquisa e também no edifício 7. Vocês não entraram propriamente em greve, mas fizeram um movimento de apoio. Sim, nós fizemos não só um movimento de apoio, como nós irritamos demais o general Figueiredo. porque a gente colocou na rua, na rua, olha, milhares de petroleiros na Avenida Rio Branco e foi fotografado pelo New York Times. Entende? Fantástico. Dizendo que queríamos uma abertura política, que ditadura nunca mais será faixa, em prol da... O petróleo é nosso, né? Porque já queriam privatizar a Petrobras naquela época. E o movimento que os petroleiros estavam fazendo era também a favor da não privatização da Petrobras, que eles já estavam querendo privatizar dentro de uma caixa preta a Petrobras. Então, eu fui demitida, o Fabiola, Mônica, o Muti, Vladimir, a Denise, o Orlando, o Pasqualini e tem uma outra pessoa que eu esqueço o nome, infelizmente, porque ela ficou tão apavorada que sumiu do mapa. Sumiu, literalmente. Apavorada. E agora, anos mais tarde, eu fui fazer uma pesquisa no... Ali, meu Deus, sobre... onde? Esqueci o nome agora, mas eu fiz uma pesquisa nos documentos que a Petrobras mandou para o Arquivo Nacional, me perdoem. E lá, fazendo a pesquisa, eu achei, assim, um arquivo de 115 petroleiros sendo fiscalizados no seu dia a dia, tudo o que fazia. E lá, pasmem, eu achei a famosa lista dos 12 nomes do SEMPS. Muito interessante, eu guardei aquilo, estava, inclusive, assim, rasgadinho. Eu, por exemplo, era a sexta da lista, mas fui a primeira demitida, né? Tive essa honra. Ficou dois anos sem salário. Dois anos na rua, estava com minhas filhas ainda pequenas, bem pequenininhas. Raquel, a minha caçula, era, assim, neném ainda, praticamente, né? E eu fiquei em cárcere privado, dentro do centro de pesquisa, um dia inteiro, até umas oito da noite, sem saber se eu ia conseguir dar ou não o mamar para a minha filha, né? Aquilo ali foi realmente estressante, desgastante. E eu consegui sair de lá, graças a Deus. Agora, eu creio que muitas pessoas não conseguiram sair daquelas imediações, porque no dia que fizeram as novas, quando cresceram os SEMPES e foram fazer as fundações da nova, sabe que acharam ossadas nessa... Acharam ossadas? Incrível, não é? É, verdade. Eu passo agora para o meu querido Geraldo Cândido, ele que é senador também, foi, ocupou também uma vaga do Senado, e esteve lá no encontro de Brasília, comemorativo a 40 anos da anistia. Geraldo Cândido, eu sei que você e os demais companheiros aqui que estiveram lá têm uma notícia para, pelo menos, deixar a gente respirar um pouco de uma perspectiva. Querem caçar tudo dos anistiados junto com essa deforma previdenciária que quer acabar até com a aposentadoria do brasileiro, conforme manda o tio Sam, né? Geraldo Cândido, e como é que está nesse instante essa situação lá com o senador relator da proposta de retirada? Informação que nós obtivemos hoje, inclusive, interessante, que o senador Tasso Giresat, que é o relator dessa matéria, né? Nós fizemos o seminário no dia 27, lá em Brasília, e uma comissão de companheiros e companheiras foram conseguindo marcar uma audiência, como o Tasso Giresat, para falar sobre essa questão. E hoje recebemos a notícia de que ele, ele como relator dessa matéria, ele deu parecer favorável, quer dizer, nessas questões que foram levantadas pelos companheiros militantes e tal, e ele fez um acordo, deu parecer favorável, e foi votado com sucesso. Então, isso já é uma boa notícia, já é um encaminhamento interessante, porque a perspectiva que existe é que o governo atual está fazendo o desmonte de toda a nossa conquista, de relação ao gasto de anistia, está certo? Quer dizer, eles, desde que assumiu o governo, começaram a esvaziar a comissão de anistia. A comissão não tem se reunido mais, não tem julgado os processos, está tudo paralisado, e eles mudaram, inclusive trocaram os relatores, o pessoal que estava todo mundo lá na direção da comissão, eles justamente mudaram para pior, você colocar, inclusive, colocaram vários militares na comissão, um negócio absurdo. Como é que você vai colocar numa comissão de discurso da questão de anistia, militares, que foram torturadores, claro que essas pessoas, como relatou das matérias, dos pedidos que foram apresentados lá, do requerimento, eles vão votar contra, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, é justamente isso que está sendo colocado. Então, o nosso 40 anos de luta, tanto no período, pela conquista da anistia, para permitir que os nossos companheiros e companheiras que estavam no exílio pudessem retornar ao Brasil, foi uma luta muito grande nesse sentido, até o acordo se deu mais, para garantir que os companheiros pudessem retornar para o nosso país, mas, inclusive, tive assim, como a anistia, ela não foi geral e restrita, ela não foi geral e restrita, ela, por exemplo, os companheiros que, segundo os militares, que cometeu o chamado crime de sangue, não foram anistiados, ficaram presos, eles ficaram presos, continuaram presos. Então, agora os militares que mataram, que assassinaram, que torturaram, mataram sob tortura e outras formas, quer dizer, isso é crime de sangue, até pior, porque, inclusive, eles sumiram com os corpos das pessoas, e incineraram, e esses caras não tiveram nada, sofrendo nada absolutamente, estão aí todos eles, e nós temos um governo que é defensor da tortura, isso é muito mais grave do que a gente pode imaginar, não é isso? O cara que coloca abertamente, quer dizer, ele é a favor, quer dizer, está no Brasil, está decretada a pena de morte, o governo do estado do Rio de Janeiro, e o presidente, da república, o presidente da república, é a pena de morte no Brasil, quer dizer, agora não é nem prender, é matar, a polícia tem executado muitos jovens, jovens já estão presos, assim, o cara entregou armas, entendeu, eles vão lá e executam, quer dizer, é um governo que extermina a população pobre, negra, favelada, um negócio muito grave. Então, nós que somos militantes antigos, estamos aí nessa coisa, nós estamos preocupados, está certo, mas vamos continuar a luta pela defesa, com o nosso direito, pela anistia, e mais, outros direitos que nós temos, conquistado, estão sendo aviltados, estão sendo, nós estamos nos retirados, por isso, nossa luta para nós continua. Obrigado, Geraldo, um minuto para a Delina, continua, a luta continua, eu quero só dizer para vocês, continuando a colocação do companheiro, você vê, em 64, houve realmente torturas, porque não é possível, você está dentro de uma unidade, trabalhando, mesmo que você esteja de greve, aí, você é chamado para depor, do seu local de trabalho, dentro da sua, da sua sessão de trabalho, é retirado, para ir, se depor, perante, um status militar, dentro, de uma unidade de trabalho, certo, eles escrevem, aqui, a gente tem um, um documentário, da saga petroleira, a saga, a saga petroleira, certo, é o que ele, o que a repressão diz de nós, agora, só que aqui, o que eles colocam de nós, chama todo mundo de comunista, de ista, 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 mas não colocam, que tinha, uma unidade de prisão, dentro da própria Petrobras, onde os trabalhadores petroleiros, iam para lá, fazer, ser feita sabatina, e prisão, lá dentro da unidade, isso é o que, não é uma tortura, eu acho que isso é uma tortura, e até hoje, nós estamos com mais de 80, mais de 100 companheiros, que está aqui, na declaração, minha, como os companheiros, participaram da luta, e da repressão, e, não até hoje, não solucionaram o problema, dos companheiros, e agora, como diz o companheiro, tem um, nós temos um governo, um chefe de nação, que é a favor dos torturadores, como é que vai ficar isso? e ainda são contra os direitos humanos, e eu acho que a nossa luta, companheiro, não termina aqui, vai continuar ainda mais, e os trabalhadores, tem que se organizar, para poder, enfrentar essa situação. E as prisões, também, aconteciam, nos navios, que se tornaram, se transformaram em presídios, estádios de futebol, que é o Caio Martins, e pelo Brasil, afora, matanças, até mesmo, de camponeses. Fabiola, então, a voz da mulher, de fibra aí, do Sindicato Petroleiro, do Rio de Janeiro, muito obrigada. Então, a luta continuará sempre? Sim, a luta continuará sempre, porque, infelizmente, a nossa, o nosso país, não teve, assim, uma transição, adequada, como deveria ter, né, e, tanto é, que, agora, nós temos, uma moção de repúdio, que foi encaminhada, para a Comissão dos Direitos Humanos e Minoria, da Câmara dos Deputados, e, justamente, a plenária de anistia do Rio de Janeiro, encaminha, essa moção de repúdio, a forma, como é tratada, a memória das lutas, do povo brasileiro, contra a ditadura, empresarial, militar. E, eu fico muito feliz, quero agradecer aos nossos ouvintes, de casa, e de todo, de todo o Brasil, grande, e peço que os jovens, não esmoreçam na luta, que sigam esses jovens, há mais tempo, isso que é importante, né, é isso aí. Agradecemos, aí, a Fabiola Mônica, ao Adelino Chaves, ao nosso querido senador, Geraldo Cândido, o Núcleo, Política e Cidadania, TV Comunitária, Canal 6, da NET Rio, tvcomunitaria.rio. Obrigado a você, que nos prestigiou, com sua audiência.